Um acidente com uma lancha deixou feridos em Nova Olinda do Norte. Pelo menos três pessoas estão desaparecidas. O corpo de bombeiros faz buscas no Rio Madeira. Foi por volta de uma da tarde. A lancha, que estaria irregular, teve um problema no motor. Bateu em uma balsa, depois no porto e afundou. Moradores ajudaram no resgate dos sobreviventes. A lancha foi, veio de lado, aí passou direto, só que ele pregou, aí voltou de novo. Foi duas vezes pregou. Aí quando deu no batalha, virou, a lancha não sei mais. A lancha bateu no pontão, é isso? É, aí virou ela para baixo, para baixo e não tem mais para baixo. Você não lembra mais, é isso? A lancha ia de Altazes para o município de Borba, no interior do estado. Ela fez uma parada no porto de Nova Olinda para pegar mais passageiros. A busca por sobreviventes ainda é feita. Uma equipe do corpo de bombeiros seguiu de Manaus hoje à tarde. 14 sobreviventes foram atendidos no hospital do município. Além desse acidente em Nova Olinda do Norte, outros dois envolvendo embarcações aconteceram hoje. Em Itapiranga, um menino de três anos caiu no rio no porto da cidade e desapareceu. Três mergulhadores do corpo de bombeiros saíram daqui de Manaus e foram ao município ajudar nas buscas. Já em Itapiranga, um casal e três filhos de um, dois e cinco anos atravessavam o rio em uma canoa quando caiu um temporal. A embarcação virou. A criança de cinco anos está desaparecida. A família foi atendida no hospital de Manacapuru. Que dia, né? Em Parintins, uma lancha colidiu com um banco de areia. Com o susto, os passageiros foram forçados a deixar a embarcação. Os detalhes com o nosso repórter Tadeu de Souza. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos que estão acompanhando o Jornal em Tempo. Na tarde de hoje, a lancha Estrela de Nazaré, que faz a linha Parintins-Manaus, sofreu um acidente e provocou pânico entre os passageiros e também, é claro, os funcionários da própria embarcação. Um vídeo feito pelo jornalista Glauber Gonçalves, que estava na viagem, mostra os passageiros já fora da embarcação. O acidente aconteceu por volta das 13 horas. A lancha Estrela de Nazaré deixou Parintins às seis horas da manhã. A embarcação estava com a sua lotação completa, 67 passageiros. Segundo os passageiros, o comandante pode ter dormido e provocado a colisão com o barranco. Depois do impacto, a lancha ameaçou adernar e os passageiros foram retirados da embarcação. Uma balsa que passava pelo local ajudou a desencalhar a pequena lancha. Depois, a lancha seguiu viagem para Manaus, onde chegou às 16 horas. De Parintins, Tadeu de Souza para o Jornal em Tempo. Obrigada, Tadeu. E o prazo de seleção de novos estudantes para o FIES foi estendido. Agora vai até o dia 17 deste mês. A chamada vai ser feita pela internet. As gêmeas Thalita Milena e Tayla Melissa agradeceram a extensão do prazo para a pré-seleção do financiamento. Essas meninas são do município de São Sebastião do Atumã e vieram para Manaus este ano tentar uma vaga no ensino superior. Um sonho de muita gente. Elas fizeram o Enem no ano passado, mas apenas uma conseguiu se classificar e não foi para o curso desejado. Por isso, a única alternativa foi financiar a graduação. Thalita passou em biblioteconomia na Universidade Federal do Amazonas, mas preferiu cursar turismo em uma faculdade particular. O que eu quero mesmo, que agora é o turismo, vai ter que ser financiado porque eu não consegui ele numa faculdade pública. Então, como o FIES foi a minha última opção, o jeito mesmo vai ser fazer ele e arriscar um pouco. A Tayla, sem chances na Universidade Pública, vai estudar nutrição, também em uma faculdade particular. É a única opção que eu encontrei. Então, como eu gosto bastante da área de saúde, eu gosto de biologia, eu me interessei pelo curso de nutrição e é o que eu vou fazer agora. As duas já foram pré-selecionadas para o Fundo de Financiamento Estudantil, programa do governo federal para quem quer ingressar na universidade e não tem condições de pagar mensalidade. A documentação delas já foi entregue para as faculdades escolhidas. E agora só falta a aprovação do financiamento bancário. A expectativa é grande. Eu quero dar o meu melhor. Então, até mesmo quando eu me formar em nutrição, eu quero ser uma nutricionista bem vista, eu quero ser conhecida e essa é a minha expectativa, é crescer. Estou com uma expectativa grande, mesmo pelo FIES, mesmo que seja financiado, eu não vou me deixar me desanimar por isso, entendeu? Então, é uma coisa que eu estou com expectativa grande para mim. O prazo para a chamada dos candidatos interessados no FIES vai até o dia 17 deste mês. Só nessa faculdade, na zona centro-sul da capital, são mais de 200 vagas. Ele comprovando todas as informações aqui na instituição, ele vai ao banco. Lá eles vão informar se ele foi contemplado ou não com o FIES. Além da pré-seleção do financiamento, neste período também é feita a renovação de matrícula daqueles estudantes que já são contemplados com o programa. O prazo para o aditamento é dia 30 de abril. Mais de 10 faculdades em Manaus oferecem vagas para os interessados no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Mais informações no site fiesseleção.mec.gov.br. Jornal em Tempo de hoje termina aqui. A gente volta amanhã, 18h20. Até lá.